É só o backcamp aí. Pita de machada aí é foda. Eu posso subir, não sei se dá tempo. É só o backcamp que eu acho. Eu vou fazer o head e o speed junto, foda-se. O RAR foi de base. Level 3, toma. O arrombado de cair, né? Já que vai ficar na base. Tão do que? Ah, eu virou mídia a baseada. Nossa, eu não tenho sorte. O moleque abusando da sorte. Se eu brincar, ele vai dar uma bicuda. Agora tem uma bicuda. Agora tem uma bicuda. Vai. Vai. Vai, né? Ih! Ai caralho, sabia que ia dar ruim O Yohan não vai tomar desse jeito, filho da puta Aqui é uma meio Filho da puta Cara, esse cara não tá me desenhando, velho Quita, filho da puta Tô batendo com o SPC Ele pediu pause no começo do jogo, só que ele não voltou Não, ele caiu e não quitou do jogo, né Tá voltando Voltando Saiu voltar Vai Ele se derrubou Aí Morre Meu Deus do céu Gênio da balada Ta sem ult aqui Ta ai ó Nossa foda que o Osiris sem o Sem F2 Agora não ta nada Da garantia o seu blue na proxima Olha ele vai querer me agressivar aqui Ó Ó Você é um filho da puta Caralho Corre Corre que ta vindo gente Arrumei caralho mas ele arruma um pouco tarde né Aí não adianta Vamos roubar só o buff aqui Você tem dele forte? Não Só puxa Só puxa e vem pra trás O cara vai pro eu também No meu caminho Tá sem chuja Ah Roubei Ai caralho E Boa ult ai Cerberus Boa ult ai Cerberus Boa ult ai Cerberus Zoriga Zoriga abriu o live hoje Parecia o filme Moods anos 60 Pior que eu vi o pessoal comentando na live dele que ele tava quieto Paciência rapaziada Zoriga ta aposentado ta voltando agora Logo volta a ser aquela galinha que gritava o tempo todo Relaxa Só relaxa Filme Moods anos 80 sacanagem Filme Mildes machado Comprar esse tipo Vai que dora Ai Tem porra Cerberus Só que eu to sem vida Boa sorte Sim Estou caçando forred no meu Razinho aqui, que isso? Meu Deus, é o Kevin aqui no ADC. Perdemos, tá? Especa, que nem é culpa do Rha. Esse cara é horrível, não. Nossa Senhora, viu? Só pega esse Shibalanca ainda. Não vou antes que volve. Ah, está roubando o que está na capa. Ah, olha o cara aí. Até sem estrangeiro, esse cara vai roubar. Olha, ela vai dar mais um. Não tem ult em 10 segundos. Ah, tem um... tem uma galera aqui, velho. Que caralho, viu? Bem-vindo ao meu mundo. Ah, esse Janus está aqui até agora, mano. Vai chupar uma perereca, Janus. Jesus Cristo. Meu Deus do céu, olha isso. Os caras ultram para salvar o bot. Meu Deus do céu, velho. Que raiva, velho. Que raiva, velho. Tanatos arrombados. Quem sai melhor hoje em dia é Tanatos. Tanatos? Mil vezes Tanatos, filho. Nossa senhora, mil vezes Tanatos. Para de trocar com ele, meu príncipe. Para de trocar, caiu. Os caras não campeão na solo e o Rache Ball fica avançando ao invés de recuar, velho. Cara, eu estou conseguindo muito uma hora, velho. O inimigo está perdendo o centro. O inimigo está perdendo o direito. O inimigo está perdendo o direito. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Agora tem um Shibalanque fazendo meu speed, velho. Seria? Ah! Ah, o Shibalanque, mano. Ele é defeituoso! Meu Deus, o que está fazendo? O que é me assustar? Beats do Janus, Ult do Cegro, Ult da Némesis... Oh louca, é isso que deixa eu dizer. Coisa boa. Valeu Ham, estamos juntos. Foi o seu final live. Qual mid se recomendar para uma jogada nova no Smite? Uma build automática boa, só vou ter no LoL. Cara, é demais de jogar assim. Sila, Poseidon, Kukukan. Mano, Kukukan é a cal mais fácil de todas. A build automática é boa. Só que como você já veio do LoL, vai lendo os itens, tá ligado? Aí você vai aprendendo com o tempo. Bota foi removido do Smite faz um tempo. Você ganha a Movespeed do nível 1 até o 7, hoje em dia. Ah, mano, já sentiu da hora, velho. Tinha a botinha antes e removeram. Daqui a pouco deve colocar de novo a botinha, mano. Ah, um filho da puta mesmo, né? Ui. Ui, papai. Ei, ei, Bira. Fica com o All Hack hoje? Ah, é foda. Foda. Ele tem Blue. Não. O inimigo tem destruído o Furo de Gold. Foda. U.S.A. 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 Kaiju número zero. Nem nem o nome daquele Gilgamesh tarado. E tá fora do baixo, Svec. U.S.A. 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 Você quer aprender? Ele não quer aprender. Ele é horroroso mesmo. Se você quer aprender, não vai jogar ranqueado. É casual. Wow. Os caras estão focando... Estão indo para isso, para uma galera. Está o Jano sem ult, o Zebro sem ult, a Neme sem ult ainda. Sai fora, meu cara. Já meti o pé, já. Não dá para defender esse game. É que tem cinco, né? Não dá para defender esse game. 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 Ele está no chão bastante. Só que tem um Zebro de guarda-costas toda hora. Não dá para defender esse game. 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 Estou sem vida. Tem um ult. Tchau. Ow. E eu arranquei, falou. Ah, viado. E eu achei que não ia pegar. Na mesma madrugada em que você disse que ia assistir com o Natal, eles anunciam uma temporada nova depois de 6 anos sem lançar nada. Muito obrigado por sua sorte. Você viu o que eu te mandei no Discord, Ryan? A gente falou ontem. Eu sabia que ia roubar coisa. Se sou eu, tem 10 caras defendendo o Fire, velho. Oi? Se sou eu de Rá, tem 10 caras em volta, tá ligado? Se é, gente. Eu tava tendo um suporte, um sol, um middle. É, até o mid, né? Até o mid. Até o mid que ele tava tendendo. É muito engraçado esse. Tá ligado com o Reste ali que tem TP. Ó, o doziris é isso, né, velho? Depois o boneco não tem... Não tem muita função, não. Tem muita coisa pra fazer no mapa, velho. Eu preciso de quem é de gol, velho. Me falta dinheiro. Oh, tô forte, hein? Fire Giant. O ult. O Sebra tá aqui. Tá vendo o Dungo? Eu tô querendo assistir isso daí. Falando que é legal. Ei, meu macho... Meu macho já dói foda, mano. Obrigado pelo follow, meu macho. Mas porra, mano. Cê fez por querer, né? Cê fez por querer, né? Coloquei esse link na Twitch. Meu macho. Porra, velho. O Ibiza do Janus. Ele tá muito minhado ali no Twitch. Eu trouxe uma câmera disponível! É tão nostálgico! Tem um Janus aqui também. Mata ele, mata ele. Sem pulo. Tinha um Janus aqui na Django. Não usou Blizz até agora? Também acho que não. Tem que ser pra morrer alguma hora porque eu não usei Blizz, na moral. E aí ele vai, ó. Ele vai igual um maluco. Hummm... Tá muito morto. Meu Deus. Esse aí falta neurônio. Tenho certeza. O cofre volta? Mano, o cofre ele tá no jogo. Ele não foi embora. Cê tem que ir na loja e procurar por ele. Mas ele existe ainda, tá? Meu macho é f... Ei, chinês, o jogo existe ainda. E vai ter o 2, filhão. Vai ter o Smash 2 agora. Agora vinga. Ih, adeus. Acabou como você tá atacando, mas o negócio não serve. O cara é louco, velho. Tem um monte de Names aqui. O cara é louco, velho. O cara é louco, velho. Tem um ving pra mim, vem pra mim. É um saio. Podemos teleportar por aqui Ah, tá bem, exclusión Bez, bezlash Ah, ele é só saiu, velho, que boss Porra, foi o Fire mais inútil da face da terra, velho Eu não bidei achando que os caras não iam estar tão perto do que eu tava brigando, tava matando o Faf aqui atrás Deve ter dado bits Não a gente ter fightado essa porra depois que o Speck morreu Nossa, eu levei um Gang Bang ali, filho O Anru tá jogando sozinho, não precisa nem fazer força pra ganhar com o boneco O Anru é forte, viu? O Anru tá forte demais Não a gente não, mas porra, perdemos o Fire de graça, porra Era só não ter fightado essa 4x5 O que... o que tu acha de como vai ser? Smash 2? Vai ser pica pro Smash 2 Ei, Hicks Isso é um f**k 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 P wzgl Привет! Uh, o Halo! Doi retiores com a Am Xiaoxi T YT A amarei Trabalhe Sua A Quando A Sérgio, muito fugido. Vai ter que vazar muito. Sem importar esse cara aí. Boa. Aqui, direita aí. Fazendo foi boa até. Eu matei um cara lutando no Cerberus. Lá no fundo. O que aconteceu? Os magos foram nerfados. Aí ele parou de jogar. Tô com duas bombas, filho. Cheguei atacando bomba em torre e foda-se. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá bom. A gente levou a Phoenix da outra side, velho, né? Vamos ver que tem uma vantagem nisso. Tem uns Cerberus no mid aqui. Nossa, time. O que eles estão fazendo? Estão morrendo? Tá ligado. 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 Cara, eles queriam muito o meu rabinho, velho. Tá maluco. Dá pra comer uma esquinha bonitinha, mas porra, precisava de tanto? Fodeu. Tem uma bomba pra levar sem mid aí. Levo mid não, porque a gente leva à esquerda aqui. Ah, eu vou com senha à esquerda. Borracha tá sem a Aegis e sem mids. A sua equipe destruiu um inimigo esquerdo, Phoenix. Aba, porra. Acabou. Acabou, acabou. Acabou pra mim, ai filho da puta. GG, caralho. GG, easy, foda-se. Esse game foi estressante, tá? Mas foi GG.